O mês de agosto é um mês de luz. Crie novos hábitos e maioritariamente tem que ser o hábito de orar e de estudar a sua Bíblia. Crie novos hábitos e adquirirem aqueles livros e vamos abençoar a sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Estejam com o seu Espírito. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça brilhar sobre ti a sua luz. E quando entra nesse mês de luz, receba a luz na sua vida em nome de Jesus. Desenvolver comunhão com Deus Pai pela oração. Eu oro que todos os problemas que cá te trouxeram, fiquem longe de ti ao sair daqui. E todos os planos de mortos, sequestros e acidentes contra ti estão cancelados. Todo o caso complicado e difícil seja resolvido. Que a tua família seja salva e liberta. Que a tua família seja salva e liberta. Em nome de Jesus. Ande em vitória. Ande rão em glória. Que a paz de Cristo guarde os vossos corações. É em nome de Jesus. Agradece a Deus. E a paz de Cristo guarde os vossos corações. E a paz de Cristo guarde os vós.